A palavra meditação, meditarem em latim, uma expressão tão antiga quanto o seu ato que remota as tradições orientais. O sentido pode ser voltar-se para o centro, desconectar-se da esfera externa e concentrar a atenção para o interior do ser e seguir em direção à libertação. E nada melhor que fazer isso em locais silenciosos, de preferência ao som de pássaros na natureza olhando para um lago ou pôr do sol. Mas nem sempre é possível. E a prova disso está no projeto Meditação Popular Amorosa, que tem como foco transformar a dinâmica acelerada de idas e vindas nas pessoas que trabalham no centro de Brasília e que passam pela Praça Zumbi dos Palmares em frente ao edifício Koniki. O monge Sato, que esteve à frente do Templo Budista da 316 Sul durante muitos anos, é o responsável por conduzir a meditação no espaço público. O Buda faz a meditação em ambiente aberto. E se com o Buda deu certo há 2.500 anos atrás, por que não hoje? Meditação é um exercício de atenção, de concentração e de disciplina para olhar-se para dentro e olhar para fora. Para que? Para nós refletirmos sobre a nossa visão do mundo, o nosso pensamento sobre a vida, as nossas palavras, o nosso modo de ser e o nosso modo de viver. Nós precisamos mostrar para as pessoas que para meditar eu não preciso me isolar, não tem que ter um ambiente específico, um tipo de música, música clássica, não sei o que, que vai me dar um soninho, não é isso. A gente pode meditar ouvindo chorinho, por exemplo. Ele falou que a gente precisa mostrar para o trabalhador comum que ele pode ter um tempinho para a sua meditação, dele se encontrar e a gente se abstrair. Não importa o que está passando em volta, mas eu posso perfeitamente voltar para mim mesmo ali naquele ambiente, seja onde for. E aí foi o desafio, foi posto e nós topamos experimentar e acho que hoje já deu para ver que é possível. É claro que tem uma coisa da disciplina individual, de você realmente querer estar ali fazendo aquilo, esse mergulho. Porque é esse mergulho que me permite não ouvir o carro do som, do ônibus que está passando, enfim. Pela primeira vez, o projeto será realizado semanalmente, a partir das 7 horas da manhã e às 18 horas. O tempo da meditação, apenas 15 minutos, o suficiente para trazer mais qualidade de vida para a rotina daquelas pessoas que por ali circularem e que se permitirem fazer parte dessa transformação. O tempo da meditação, apenas 15 minutos, o suficiente para trazer mais qualidade de vida para a rotina daquelas pessoas que por ali circularem e que se permitirem fazer parte dessa transformação. O tempo da meditação, apenas 15 minutos, o suficiente para trazer mais qualidade de vida para a rotina daquelas pessoas que por ali circularem e que se permitirem fazer parte dessa transformação.